Olá gente, chão rocha. O que é chão rocha, tá? É o chão, né? Acordei é rocha, né? Por isso é chão rocha, né? De manhã, né? Mas, por isso, chão rocha, né? Ele, segundo os médicos, né? Ele, as população, né? Uma imagem. Eu o destino na descrição, explicando mais eles são.